e o porque a vontade é ficar à vontade né Qual foi a vibe de você pegar o primeiro dinheiro assim cantando mano às vezes você nem acredita fala assim Nossa sempre fiz de graça para os outros tipo o que um cara um músico que eu fui conversar com ele quando eu comecei ele falou assim para mim ó esse negócio de você chegar em rolê chamar você para cantar acaba velho para acabar por quê você tem que valorizar o que você faz. Você entendeu? Você não pode levar mais na brincadeira igual você chega lá, você canta. Ou teve show, tipo, confraternização da empresa que eu trabalho hoje, que fez showzinho. Os caras sabem que eu faço show também, que eu canto. Chamou eu lá, fiz o repertório do cara inteirinho, cantei tudo. Quem ganhou? O cara. Você entendeu? Aí você moscou, né? Aí o cara falou assim pra mim, ó, pode parar que você aí quer cantar, você quer fazer uma participação, você quer mostrar, tipo, você viu que tem alguém que você nunca viu por perto, que você quer mostrar a tua voz, canta uma música, deixa o povo curioso. Você entendeu? Deixa o povo curioso. Tipo, você vai lá, você canta, volta pro cantor de novo, e quem tiver interesse vai vir atrás de você. Por quê? Porque eu já fiz muito isso, velho, eu ia pra, tipo, eu ia pra confraternização, eu ia pra rolê de aberto cantando. O cara lá só falando assim, ai, mãe, graças a Deus, tô de boa pra cantar outro showzinho, vou ter voz, deixa o cara cantar. Entendeu? Então ele falou pra mim, falou, ó, corta, você quer mostrar, canta uma, duas músicas, e tá suficiente, quem quiser. É, faz um, faz um um gosto. Foi na onde que eu comecei a ter outra visão também, porque falar pra você. É, porque o teu trampo é a tua voz, tá ligado? Você não pode ficar cantando o tempo inteiro, senão você, os caras falam assim, ah, já ouvi cantar várias vezes, várias músicas, provavelmente foi ser as mesmas músicas, então vou ficar de boa. É, mano, tipo, mas é, é, é aquela, aquela vibe, mano. Você vai fazendo, você vai fazendo, e a galera vai montando. E aí, tipo, não é, não é só na, eu acredito que pra você foi com a música, mas tipo, quando você entrou no trabalho, na empresa, quando você começou a, sei lá, trabalhar, registrar alguma coisa, tipo, você vai fazendo, você vai mostrando o seu serviço, e a galera vai montando em cima, né? É, exatamente. É simples assim, você quer mostrar serviço pra, tipo, mano, ó, eu tô aqui pro que, mano, se quiser, joga aqui que eu vou fazer acontecer. Os caras, é, então, faz isso aqui pra mim. Faz isso aqui pra mim. Não, é, não. Faz isso aqui pra mim. Ô, você pode fazer um favor pra mim? É, faz um favor pra mim. Não sei o quê. Aí, você, aí chega no, 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 sei lá, depois de seis meses, o cara que tá pedindo os favores, os caras que tá pedindo os favores... Ele já não pede mais favor, né? Aí, ele já fala, mano, você não fez o bagulho lá, velho. Exatamente. Aí, mas o cara que pediu os favores tá sendo promovido, e o Cê tá lá. Tá ligado? É, quem tava fazendo o trabalho dele era o Cê. Nossa, é, é assim. Isso sempre acontece. É, é, é. É, é, é. Todo lugar, até onde cê canta, né, mano? O reconhecimento, velho. O reconhecimento hoje é, é, tá difícil. É, 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 é.